As vogais e o seu som Vamos aprender a letra A Olá, crianças! Tudo bem? Na nossa última aula, nós aprendemos sobre as vogais. Lembra que a prof. contou a história do Sr. Lápis e das vogais? Vamos relembrar quais são elas? A letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. E todas elas juntas formam as vogais. Nós vamos começar a aprender cada uma dessas letras. Vamos lá? A primeira letra das vogais é a letra A. Esse é o nome dela. E vocês sabiam que além do nome, a letra A tem também um som? Mas como assim, prof? É um som? É verdade! Cada letrinha tem um som e ele serve para que a gente possa identificar ela lá na hora que nós começarmos a escrever as primeiras palavrinhas. Assim como quando vocês escutam esse som. Vocês conseguem identificar que som é esse? Sim? Claro, prof. Esse é o som de um cachorro. Vocês viram que através desse som que o cachorro emitiu, que é o latido dele, vocês conseguiram identificar que era um cachorro, sem precisar ver a imagem. Certo? E agora, esse som aqui? O que é? Ah, prof, é muito fácil. Esse é um porco. Viram? Então, a mesma forma acontece com as letras. Se eu pegar e apertar aqui na letra A, vocês querem ver que vai sair um som? Vamos conhecer qual é o som da letra A? Vamos lá! Prestem bem atenção. A Ouviram? Mais uma vez. A Vocês viram? Esse é o som da letra A. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais da letra A. Vamos aprender a letra A. Letra A, cadê você? Essa é a letra A. Sobe, desce, corta o meio. Essa é a letra A. Mais uma vez. Sobe, desce, corta o meio. Essa é a letra A. E nós podemos identificar a letra A também através do formato da nossa boca. Vamos fazer o som da letra A que nós acabamos de aprender? A Viram como faz a nossa boca para fazer o som da letra A? Vamos fazer junto com a profe? Vamos lá! A Vamos pensar agora algumas coisas que começam com esse som. A Abelha Aranha Agulha Anel Amor Mas vocês sabiam que nem sempre a letra A faz esse som? Às vezes ela não está muito animada, está um pouquinho cansada, tristinha. Aí o som dela sai um pouquinho diferente. O som dela é Ã Sai lá do fundo da garganta, ó. Ã Vamos ver algumas coisas que tem esse somzinho da letra A. Maçã Irmã Irmã Amanhã Gostaram, crianças? Então, a profe vai postar no próximo vídeo qual é a atividade que nós vamos fazer sobre essa letra e esse som que nós aprendemos hoje, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos aprender o som das outras vogais. Beijo e até mais, crianças! A de armário A de apontador A de apontador Em cima do armário